Na aula, o professor ensina a como preparar um bolo, mas não é qualquer um. É um recheado, decorado e com muitas dicas profissionais. Ele mostra, por exemplo, a como deixar a massa no ponto certo, com a adição de ingredientes na forma correta, tudo na medida. O cardápio também é variado, igual ao que se vende nas lojas e confeitarias da cidade. E o curioso é que o público que aprende tudo isso não é profissional. Aqui são 37 pessoas que buscam novas experiências ou mais oportunidades de ocupação no mercado. A dona Maria Aparecida, por exemplo, já aprendeu um monte de receita com as aulas e já conseguiu uma renda extra. Cortas, brioche, pulos, salgados. Já a dona Rosemary é aposentada. Com os cursos de graça, conseguiu manter a mente ocupada. E agora usa o que aprende para preparar várias surpresas para a família. Eu uso para consumo próprio, uso para presentear amigos que fazem aniversário, presenteio com bolos. E para final de ano, quando tem a ceia de Natal, então eu procuro fazer para a família. Mas o curso também é lugar de gente experiente. O Gilberto tem uma confeitaria na cidade. Escolheu a aula para tirar dúvidas e aprimorar as receitas, com o objetivo de conquistar mais clientes. Por mais que a gente trabalhe, que a gente já conheça algumas coisas, ter outras opiniões e conhecer novas técnicas também é muito bom. A gente trabalha muito com bolos para festas, brigadeiros. E aqui aprende coisas novas para poder ter novos produtos e oferecer produtos melhores também para o nosso cliente. Professor há dois anos aqui, Marcos lembra que muitos alunos já conseguiram renda extra com os cursos durante este período. E reforça, não precisa ser profissional, dá para tirar muitas dúvidas. A pessoa não precisa ter tanta experiência, como você falou. Até mesmo porque a dinâmica da aula é um curso básico, porém de nível profissional. Onde ela aprende passo a passo com o que ela tem na casa dela. Uma batedeira, um forno comum e a criatividade. Aqui a gente acompanha uma aula de culinária. As pessoas estão aprendendo a como fazer bolos e até tortas profissionais. Mas aqui neste mesmo espaço também tem outras opções. São pelo menos 10 cursos por mês em diversas áreas. Desde artesanato até estética também. Tudo de graça e é voltado para a população que está buscando uma renda extra. Hoje temos em média umas 15 alunas que geram a renda, sustentam a família através desses cursos. Cada mês a gente tem uma programação diferente. Então, varia entre cursos de culinária, cursos de artesanato, estética. Temos workshops com demonstração de produtos. E aí a pessoa pode se inscrever pelo site do shopping, que é o www.maxishopping.com.br ou também se inscrever no balcão do nosso programa de fidelidade. Os cursos são gratuitos e a gente pede só que traga um quilo de alimento, exceto sal e açúcar, que a gente doa todo mês para o Fundo Social de Solidariedade Jundiaí.